Eu tenho o descriminalizar, o liberar, e o descriminalizar regulamentado. Então não é liberado não, é regulamentado, mas ninguém é preso por usar. Eu acho que a liberação total é um risco muito grande, até porque não seria só da maconha, seria de todas as drogas, e seria um risco muito grande. Algumas pessoas que eu vejo dizem que a regulamentação da maconha diminuiria o consumo de crack. Porque dizem que algumas pessoas vão para o crack porque não podem comprar maconha. Eu ainda não tenho oposição se realmente a maconha diminuiria o crack ou se aumentaria, como alguns dizem. Porque uma coisa dizem o seguinte, a maconha barra a ida ao crack ou é uma porta para ir ao crack? Essa é uma pergunta chave. Sabe o que a gente tem que fazer, embora seja muito arriscado? Tem que correr risco e ver o que vai acontecer. Vocês começam em relatório dizendo que toda droga é nociva. Toda droga é nociva. Algumas são piores porque criam dependência. Aqui eles dizem, consultores, que muitos de nós temos uma tendência à dependência. Não temos alcoolismo, está provado. O alcoolismo tem a ver com o genes até, tem um genes que facilita. Por isso tem alguns povos que tem mais alcoolismo do que outros. Não é só cultural não, tem gente que é mais dependente. E tem gente que é dependente de vício, ou seja, é mais fácil de cair no vício do que outros. O problema central de tudo isso é dependência. Se a maconha não criasse dependência, tinha nenhum problema do recrutismo. O senhor acredita que cria? Não sei, eu estou olhando isso. Se não cria dependência, qual é o problema que cria? Dizem que fumar muito cria uma lesão cerebral. Alguns dizem. O álcool também. O cigarro não cria lesão cerebral, cria lesão no pulmão. A repercussão do relatório que eu obtei no meu site, tem sido recebido muito favorável pelos defensores da regulamentação. Os que deram origem ao pedido de estudo, eles me escreveram parabenizando pelo relatório, embora eu não tenha nada a ver com o relatório. Eu só pedi. Então, eu não fui sem nada. Mas eles parabenizam a mim. Eu tenho dito, não fui eu que fiz. Quando as igrejas entrarem, quando o aspecto moral pesar, eu acho que a pessoa contra vai ser muito grande. O senhor tem medo de uma reviravolta nesse sentido? De repente o senhor vira a ser conhecido como um senador... Tenho. Tenho muito. Ou um senador que impediu a maconha ou que liberou a maconha. Não, impedir não geraria tanto problema do que é continuar o que está aí. Tenho. Eu gastei muitos anos de vida para ser um senador de educação. Não quero que fique o carimbo meu como um senador que liberou a maconha. Se eu fizer colaborar para isso, é porque é uma obrigação histórica que a gente tem que correr risco na vida. Eu não queria ter esse trabalho, esse relatório. A gente foi um abacaxi muito grande. Eu pensei em recusar. Posso servir isso? Pode. Não pedi, não queria e pensei em recusar. Quer que eu diga uma das razões pelas quais eu não recusasse? Meu assessor é que tudo aqui queria que eu recusasse. Uma das coisas que eu não recusei foi, contando em casa, a minha mulher e a senhora disse, você não tem direito de ficar na história como quem fugiu. Foi a Gladys que me disse isso. Não tem direito de ficar na história que fugiu de um tema que a juventude está precisando ser discutido. Eu preferia montar com esse processo comigo. Se eu fosse olhar do ponto de vista da exposição na mídia, é ótimo. Sim. Mas do ponto de vista do meu papel como transformador, não é a transformação que eu quero me identificar. Não seria essa, né? Não é essa. Não é o registro que o senhor quer deixar na história? Se eu puder fazer o que eu tenho que fazer e depois ninguém se lembrar que fui eu, eu ficarei muito contente.